Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Blackview BV6800 Pro, então bora pro vídeo. O BV6800 Pro é fabricado pela Blackview e roda o Android 8.1, vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.7 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 3 e o PPI 424. Seu processador é um MT6750T, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 1.5, 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali-T860 MP2. Sua câmera traseira é uma Sony IMX298, a frontal não foi especificada a fabricante. A traseira possui 16 megapixels e uma auxiliar de 0.3 megapixels e a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave em 80p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo LPDDR3 numa frequência de 833 MHz. Memória interna 64 GB, expansível até 128 por meio de cartão microSD. Ele possui espaço para dois chips ou um chip e um cartão microSD, Bluetooth 4.0, NFC, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Ele possui uma bateria de 6580 mAh, fabricada pela Blackview. Com uma entrada de energia de 5V 2A, possui charger e a bateria não é removível. E vale lembrar que ele possui o carregamento wireless até 10W. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em policarbonato, alto front-ampar de baixo, disponível nas cores preto, verde e amarelo. Um peso de 170 gramas e ele possui a certificação IP68 e a 1000 STD-810G. Bem, chegamos na parte do valor prós e contras. Seu valor está aí na casa dos 870 reais nos links na descrição e também no primeiro comentário. Bem, seu primeiro prós, sem dúvida nenhuma, seu custo-benefício. Ele possui um processador intermediário bem bacana, o MT6750T com 4 GB de RAM. Tem uma bateria legal, então por 870 reais nesse segmento, está bacana o custo-benefício. Bem, seu processador MT6750T é um ótimo processador intermediário. Claro, ele não é o melhor, ele é ótimo. Ele consegue sim levar tudo que tem no Google Play, ele consegue rodar. Claro, dependendo do jogo você vai ter que dar uma diminuída de algumas coisas, mas no geral ele roda bem. Armazenamento, fique claro que se você for usar dois chips e acha 64 GB um pouco apertado, hoje em dia você consegue baixar muita coisa no celular. Mas 64 GB, para você, se for pouco, você tem que levar em consideração que se você for usar dois chips nesse celular, você não vai conseguir usar cartão microSD. Então esse é um ponto de atenção importante para você. Bateria. Ele possui 6.580 mAh, vai conseguir rodar o dia inteiro sem problema nenhum, já que tem um processador bem econômico. Suas câmeras. Não temos informação da câmera frontal, mas se você quiser procurar aí a câmera traseira, é uma Sony IMX298, você consegue ver algumas imagens, algumas gravações também. E suas proteções. Ele possui a IP68, que atesta que ele é a prova d'água e poeira. Ele possui a 1000STD810G, que é uma certificação de resistência, impacto, queda, essas coisas, atestando que o celular é resistente. E o contra aí não tem entrada P2, talvez se você tiver um fone um pouco mais caro e queira usar, você vai ter que usar sim aqueles adaptadores, ou trocar para um fone Bluetooth. Vale lembrar, o adaptador que eu estou falando é aquele de Type-C para P2. Mas e aí, no final, quem decide é você. Você compraria o Blackview BV6800 Pro? Responde no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Mas então foi isso. Se você curtiu o preview do Blackview BV6800 Pro, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.